Os alunos matriculados na rede municipal de ensino de Juiz de Fora vão receber alimentação durante o período das férias. Pois é, as refeições inclusive já estão sendo distribuídas pelas escolas. O Lucas Peralta tem os detalhes. Eu estou na sede da Secretaria de Educação do município de Juiz de Fora. Afinal, os alunos da rede municipal de ensino vão receber a alimentação mesmo durante esse período de recesso escolar. As refeições inclusive já começaram a ser distribuídas nessa semana. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com a subsecretária de articulação de políticas públicas do município, Graciele Fernandes. Graciele, como está sendo feita a distribuição dessas refeições de cerca de 4 mil alunos da rede municipal de ensino que estão sendo contemplados com esse benefício? Como é que está sendo feito esse trâmite? Inicialmente, nós fizemos o cadastro das famílias, dos estudantes, que manifestaram interesse em procurar escola no recesso escolar para alimentação. Então, já manifestaram esse interesse. A partir de hoje, dia 2 de janeiro, no horário de a partir das 11 horas da manhã, todas as escolas da zona urbana estão servindo o almoço para esses estudantes. E como é que funciona essa questão? As refeições vão ser distribuídas nas unidades escolares. Qual é o toque que você pode deixar para os pais e responsáveis nesse sentido? Sim, a escola fez o cadastro dessa família. Então, a criança estuda naquela instituição, ela vai se dirigir à escola que ela estuda, onde ela é matriculada e vai ser alimentada com o almoço. Me tira uma dúvida. Em relação aos estudantes da rede municipal que moram na zona rural da cidade, essas crianças também vão ser contempladas com essas refeições? Sim, essas crianças foram contempladas, mas de uma forma diferente. Porque a questão da zona rural, há uma complexidade com relação ao transporte escolar. Então, para esse estudante da zona rural, foi ofertado um kit à alimentação, que é correspondente à alimentação daquela criança durante o período todo de janeiro. Para tirar dúvidas, como é que os papais e mamães podem fazer? Podem entrar em contato diretamente aqui com a Secretaria de Educação. E nós temos aí o prazer de esclarecer todas as dúvidas possíveis. Inclusive, eu quero ressaltar que essa alimentação é durante todo o recesso de janeiro, do dia 2 de janeiro ao dia 30 de janeiro. Obrigado, subsecretária. Um feliz ano novo para a senhora. Eu volto com vocês aí no estúdio. Pois é, e em muitos casos dessas crianças, a principal refeição do dia, ou seja, qualidade e bem-estar para os pequenos também, né? Obrigado. Obrigado.